E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química e essa aqui é uma aula de AQS 718, Fenômenos de Transporte Avançado, fazendo parte do módulo de Fenômenos de Transporte A a Z aqui colocado no canal do YouTube. Bem, a gente estava conversando sobre a transferência de massa por efeitos difusivos. Nas aulas passadas a gente discutiu sobre o equacionamento do fluxo de massa da espécie química, em especial sobre a lei de Fick, onde o fluxo é proporcional ao gradiente de propriedade aplicado, seja o gradiente de concentração ou difração máscica, e o coeficiente de proporcionalidade é o chamado coeficiente de difusão. E chegou o momento da gente discutir um pouco sobre as teorias, as ideias aplicadas para o equacionamento do coeficiente de difusão. Bem, eu já adianto que eu não vou explorar muitos equacionamentos, eu vou dar uma ideia geral sobre o comportamento em si e, na verdade, as particularidades aplicadas tanto para gases, líquidos e para sólidos. Aí no sólido eu ainda vou particularizar mais um pouco. E nesse contexto, todas as formulações aplicadas para o coeficiente de difusão são baseadas em formulações teóricas com um fundo de experimentos, ou seja, se tem uma primeira ideia, uma primeira proposta com base na teoria, para você ter uma formulação base. E depois disso, façam experimentos para verificar a validade daquilo dali. Então, a proposta do equacionamento é particular para um determinado estado da matéria. Então, o que se aplica para gases, dificilmente vai conseguir se aplicar para líquidos ou para sólidos e vice-versa. Então, a gente tem que pensar e enfatizar a característica de cada um dos estados da matéria e justamente qual seria a teoria aplicada para esse desenvolvimento para cada estado da matéria. Então, quando a gente pensa em gases, de fato, a gente está analisando a substância na situação em que as forças intermoleculares não são tão altas assim. E nessa condição, a teoria cinética dos gases se encaixa muito bem. Muito bem mesmo. Então, as correlações para gases têm uma performance bem razoável e funcionam bem para a grande maioria dos casos. Quando se passa para líquidos, a gente já está considerando uma organização molecular mais intensa, mais forte. E a teoria, na verdade, tem algumas teorias, mas para a situação de uma espécie química altamente diluída em um meio no qual ela está sendo difundida, a teoria é baseada na propagação no balanço de forças de uma esfera em um meio isolado. E a partir disso, é possível fazer o cálculo do coeficiente de difusão, da mobilidade da esfera, considerando a molécula como uma esfera, no meio. E os efeitos de não idealidade, na verdade, são baseados na correção dessa primeira teoria aqui. E aí faz-se o uso do coeficiente de atividade. E, por fim, quando a gente fala de sólidos, bem, aqui a gente está falando de uma densidade de energia coesiva. A organização da estrutura molecular é altíssima. E, usualmente, a modelagem do coeficiente de difusão é baseada na força necessária, na energia, melhor, a energia necessária para que aquela espécie química consiga atravessar o meio. Então, a teoria segue esse princípio. Bem, dá para perceber que, dependendo do estado da matéria, são várias as possibilidades e são bem particulares. A gente vai começar a conversar sobre o cálculo do coeficiente de difusão em gases. E aqui, de fato, a teoria é baseada na cinética dos gases. E dá para deduzir isso? Eu não vou mostrar a dedução, mas, para um sistema binário, é possível dizer que a mobilidade, representando, então, o coeficiente de atividade, é proporcional a essa expressão. E essa expressão, bem, completamente deduzida pela teoria cinética dos gases. E o que eu quero trazer para você é justamente o significado físico disso. Por exemplo, dá para perceber nessa expressão que a mobilidade, o coeficiente de difusão, é diretamente proporcional à temperatura. O que significa isso? Bem, se existe um aumento de temperatura, de fato, vai haver uma maior movimentação da molécula. Certo? Ela vai ficar mais excitada termicamente, portanto, ela vai ter uma maior possibilidade de entrar em choque com as outras moléculas e, portanto, ela consegue se mover mais fácil. E, de fato, o equacionamento faz sentido. Uma vez aumentando a temperatura, a mobilidade vai aumentar. Beleza. Agora vamos pensar no efeito que a pressão traz nessa equação aqui. Aumentando a pressão do sistema, as moléculas vão se comprimir, o espaço entre elas comprime, diminui, e, portanto, fica muito mais difícil sua mobilidade. Vai ter menos espaço entre os intertícios das moléculas para que ela possa se movimentar. Então, com um aumento de pressão, de fato, eu estou esperando uma queda na mobilidade da espécie química. E, por fim, eu vou, a gente vai analisar, aqui eu tenho a massa molar. E a massa molar, aqui está representando o tamanho da molécula. E quanto maior a molécula, maior a dificuldade com a qual essa molécula vai se locomover. Ela vai poder, ela vai ter mais restrição de se mover nos interstícios das outras moléculas. Então, com o aumento da massa molar, representando, então, o tamanho dessa molécula, vai ter uma queda da mobilidade. Então, com isso, a gente consegue perceber que está fazendo sentido. A teoria de cinética dos gases está fazendo sentido físico no processo, no equacionamento. Mas isso daqui é uma ideia, é uma proposta tentando representar o sistema físico. Mas eu não tenho igualdade. Então, o que foi feito? E são várias e várias propostas. Eu trouxe apenas uma correlação, que é semi-empírica, no final das contas. Por quê? Porque essas ideias, aqui, de temperatura, proporcionalidade em temperatura, pressão e assim por diante, foi trazida da teoria cinética dos gases. Mas, depois foi-se para o laboratório e fez-se um ajuste de dados e obteve-se a equação, nesse caso aqui, a correção de Gilland, de 1943. Já é uma correlação bem antiga. Onde você tem? Bem, aqui é um coeficiente de proporcionalidade, a temperatura elevada a 3 meios. Eu tenho aqui uma referência ao tamanho molecular, com o meio do inverso das massas moleculares, da soma das massas. A pressão se mantém inversamente proporcional e surgiu esse cara daqui. E o que é isso daqui? Bem, esse cara representa o volume molar, a temperatura de ebulição das espécies químicas envolvidas. que no fundo, no fundo, é um parâmetro que também representa o tamanho delas. E, portanto, também faz sentido. Quanto maior o tamanho da molécula, menor vai ser a mobilidade. Então, é um efeito a mais. Além da massa molecular, o Gilland, ele incluiu também esses volumes molares aqui, que são valores estabelados, que você pode pegar, enfim, tem alguns livros que têm isso. Então, você tem que tomar com relação funcional, você pode utilizar para gases. Aqui estão as unidades aplicadas. E, enfim, é só um exemplo de correlação para coeficiente de fusão em gases. Bem, agora a gente precisa conversar sobre o coeficiente de fusão em líquidos. E, no fundo, no fundo, o que é feito? Considera-se que existe uma espécie química A e ela está representada por uma esfera. e o que vai acontecer? Essa esfera, ela está diluída em um meio, uma outra espécie química e eu vou chamar do meio B. E, como ela é bem diluída, eu tenho o meio B e uma única molécula da espécie química A. Essa daqui que é a ideia. E o que acontece? Bem, para haver movimentação da espécie química é porque existe uma força motriz que a carrega. E, pelo efeito de transferência de massa, que força motriz é essa? Bem, é a força aplicada por um gradiente de potencial químico. Então, digamos que exista aqui, nessa região, um gradiente de potencial químico. Bem, esse gradiente vai puxar essa esfera com uma determinada força. Porém, se a gente, e aqui é muito igual, é a mesma ideia, se você imagina que essa molécula é uma espécie química, na verdade é uma esfera, e essa esfera está se movimentando nesse líquido que eu vou chamar de meio B, bem, vai existir uma força de arrasto que a gente vai chamar de força resistiva do meio líquido, que no caso aqui é o meio B. Então, vai ter um balanço de força. E aqui eu tenho, portanto, uma força resistiva que B exerce em A. E no fundo, no fundo, a teoria toda é baseada nisso. É uma igualdade de forças. Eu vou ampliar aqui para poder caber. No fundo, então, a gente vai dizer que a força resistiva é igual à força aplicada pelo potencial de concentração. Então, eu vou chamar isso de beta AB com a velocidade da espécie A em relação a B igual ao gradiente de concentração de potencial químico. Então, essa daqui que é a equação fundamental para... Opa, fiz errado. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui que é a equação fundamental do... Base, né? Para partir as teorias de... De... Coeficiente de difusão em líquido. Aonde? Esse cara é um coeficiente... Como se fosse um coeficiente de atrito. Tá? É... Ou seja, que representa a resistência em si da movimentação, da mobilidade. Bem, quais são as hipóteses para poder partir a teoria? Bem, se utiliza que a velocidade do meio B está parada, ou seja, o meio B é paradinho, a velocidade é zero. A espécie química A está diluída em B, ou seja, praticamente XB, a fração molar desse cara tende a 1 de B. E aí, considera-se ainda a solução ideal. Então, o coeficiente de atividade Glow-on. E a teoria aplicada aqui é a teoria de Stokes que a gente utiliza na... quando faz-se o estudo de sistemas particulados. Uma esfera em queda livre em um meio isolado. Em um meio infinito. Isolado não, infinito. Então, é isso. No fundo, é isso. E com essa teoria, eu não vou deduzir porque eu estou só mostrando as ideias, é possível chegar a essa equação aqui. O que essa equação me traz? Vamos ampliar aqui. Bem, algumas características. Esse K aqui representa o coeficiente de resistividade, que é um parâmetro de resistividade. esse Ra aqui significa o raio da esfera, ou seja, o tamanho da molécula. Então, segue um princípio muito parecido do coeficiente de fusão para gases. Esse cara daqui, quanto maior o tamanho da esfera, da molécula, mais difícil é dela se propagar. Esse cara daqui tem que tomar um cuidado com essa nomenclatura porque ela não representa potencial químico. Aqui, eu estou indo para a teoria de queda de uma esfera em líquido infinito. Isso daqui representa a viscosidade do meio B. Ou seja, é uma representação da resistência que o meio B traz à mobilidade dessa molécula. E aqui eu tenho um parâmetro com efeito de... Não é um parâmetro, é uma proporção em relação à temperatura do sistema. bem, isso daqui é deduzido, é possível deduzir, e eu ainda trago mais um efeito aqui da nomenclatura aplicada. Perceba que aqui eu tenho o DAB, mas eu coloquei essa bolinha aqui em cima. O que significa isso? essa nomenclatura colocando essa bolinha indica que esse cara é diluído, ou seja, é A diluído em B. Então, na verdade, não era bem isso que eu queria escrever. Eu ia dizer que era um meio infinito, B em meio infinito, mas não é não. Aqui, quer dizer que o A está diluído em B. E aqui eu ainda tenho mais uma ideia. Quando eu penso em um coeficiente, eu vou voltar agora para gases para poder enfatizar isso, eu guardei esse assunto justamente para... Repare o seguinte, nessa expressão, se eu faço aqui para gases uma expressão... Opa, escrevi errado de novo. de D a B. Bem, eu vou pegar o quanto A está se movendo em B e eu vou substituir os valores aqui, vou pegar na tabela, vou substituir os valores e pronto. Só que perceba, e se a gente pegasse e fizesse o cálculo para o quanto a espécie química B se move em A? Repare que esse efeito, eu tenho uma soma aqui e uma soma aqui e no final das contas o valor é igual. O valor é igual. Ou seja, na teoria para os gases, do coeficiente de fusão para gases, o quanto a espécie química A consegue se mover no meio B é o quanto B consegue se mover para A. Então, eu tenho uma igualdade. e isso é verdade para a teoria aplicada para gases. E faz sentido, faz sentido, porque se eu tenho algumas moléculas aqui, e esse cara tem aqui a espécie química B. A espécie química B ocupa um lugar no espaço e no momento que esse cara se move para cá, a espécie química A aqui pretinha, o espaço vai ter que ser cedido. E portanto, isso significa que a espécie química B teve também uma troca no local. e portanto, o quanto A se moveu para um lado é o quanto B está se movendo para o outro lado. Então, essa daqui que é a ideia. Mas agora vamos olhar para cá. Nessa expressão, o que acabou de acontecer? Eu não tenho essa compatibilidade toda, não. Por exemplo, eu vou pegar e vou escrever D, B, A considerando que B está diluído em A. Bem, vai ser um K T6π. E aqui já mudou. Eu tenho o RB, é o raio da molécula B e a viscosidade de A. Então, eu não tenho para o sistema em líquido diluído, eu não tenho a compatibilidade entre o par de moléculas. Então, eu tenho que lembrar que nessa situação DAB diluído não é igual a DBA. Isso também é algo que precisa ser enfatizado. Beleza. Ok. Então, note que a gente viu a teoria do sistema diluído. Mas o que acontece quando se aplica a solução concentrada? Bem, solução concentrada parte-se do cálculo para a solução diluída e tenta uma correção. Então, essa é a premissa fundamental. Então, a correção é aplicada com o coeficiente de atividade e faz-se uso do em alguns casos faz-se uso até do par de DAB diluído e DBA diluído. Eu trouxe aqui apenas uma expressãozinha só para mostrar a ideia geral mesmo. Mas, qual é o princípio fundamental? É que para obter o coeficiente em solução concentrada faz-se o cálculo com base em uma proposta diluída aqui no caso nessa expressão aqui. Faz-se uso até do par invertido. Olha, BA diluído. Outras propostas é diferente. Usando esse termo aqui como correção. Essa daqui também é uma proposta apenas. em que essa daqui é a atividade da espécie. Lembrando que a atividade é igual a gama A XA. Então, a derivada parcial do log disso, da atividade, pelo log neperiano da concentração da espécie química A. Isso daí é um termo de correção embutindo aqui nesse cara daqui o efeito de solução concentrada. Essa daqui é a expressão mais simples que eu conheço, mas dá ideia, dá ideia do significado de como a proposta é feita. Beleza. E por fim eu quero conversar sobre o coeficiente de difusão em sólidos. Como é que funciona isso? Bem, tudo depende da característica do sólido. Você pode ter o amorfo, você pode ter o cristalino e você tem também as metodologias para o sólido poroso. E é essa que eu vou querer discutir um pouco mais. Então, nesse contexto eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para essa porção aqui de sólido poroso. E para um sólido poroso a característica do meio poroso é ter uma determinada permeabilidade que eu vou chamar de K maiúsculo e uma determinada porosidade. Então, o que acaba acontecendo quando uma espécie química entra em contato com esse cara e atravessa esse bloco poroso aqui? bem, a espécie química eu vou botar e dizer que a espécie química chegou na superfície superior e ela permeia, ela atravessa seguindo com as irregularidades, com a tortuosidade do meio poroso até conseguir chegar do outro lado atravessar o meio poroso poroso por completo e aí como eu consigo aproximar isso daqui como é que eu consigo trazer essa ideia para o contexto de difusão da espécie química no meio poroso e aí pasmem vocês a ideia é uma aproximação utilizando a teoria cinética dos gases aí você pode até perguntar porra cara como assim tá assim em líquidos a gente não pode fazer isso como em sólidos a gente pode fazer isso e eu vou explicar num contexto aplicado a um único poro tá então imagina que a gente vai pegar e analisar agora um poro apenas deixa eu colocar um canal aqui tá e qual a ideia quando a gente fala da teoria cinética dos gases a gente está falando de colisão molecular e pode ser uma colisão molécula-molecula mas pode ser também uma colisão com a parede e essa é a ideia considerando que isso daqui representa um único diâmetro de um poro de um canal de poro representado pelo tamanho de poro um DP a espécie química ela vai chegar vai entrar nesse canal e ela vai começar a colidir com a parede e vai ter um movimento em que ela tem um rebound aqui né ela rebate na parede e ela vai seguir para a próxima parede para a parede seguinte que vai também ter rebater e vai rebatendo note que eu ampliei para caramba aqui o tamanho do poro só para eu poder desenhar mas repare o seguinte note que vai continuar esse processo vai continuar até ele chegar e sair aqui do canal do poro mas repare que a ideia aqui é que esse processo consiga reproduzir essa tortuosidade que está sendo aplicada no meio poroso então é isso no fundo no fundo é isso que está tentando ser reproduzido então esse coeficiente de difusão da espécie química com efeitos do meio poroso é modelado com teoria cinética dos gases e os efeitos de colisão então existe uma aproximação do meio poroso pelo canal do poro com esse diâmetro dp aqui dá para deduzir não vou mostrar a dedução mas partindo da teoria cinética dos gases você tem uma expressão desse tipo aqui em que é é possível avaliar que quanto maior o raio de poro ou seja maior o espaçamento aplicado aqui tá mais caminho livre tem para essa molécula caminhar poder se mover e portanto maior a mobilidade é por sua vez quanto maior o tamanho da molécula é mais difícil fica para ela se mover sempre é assim né e portanto aumentou a massa molar diminuiu a mobilidade da espécie note que é essa daqui é a chamada deixa eu anotar difusão de Nudsen e eu trouxe apenas para ilustrar é como é o funcionamento como é uma ideia para cálculo de difusão em sólidos em especial aplicado aqui a meios porosos mas existem outras propostas inclusive existem propostas de aumentar os efeitos aqui como incluir os efeitos de colisão intermolecular dentro do canal de poro os efeitos de tortuosidade na verdade são outros efeitos não do poro mas na região porosa como um todo e tudo isso você encontra facilmente na literatura mas a ideia básica que eu queria mostrar era essa daqui e na verdade esse assunto encerra o que eu queria comentar mesmo sobre as equações constitutivas note que então nesse módulo por completo a gente conseguiu olhar sobre os efeitos difusivos entender na verdade o que é uma equação constitutiva que é uma equação de fechamento para poder calcular o transporte por completo a gente viu o transporte de quantidade de movimento de energia de calor e por fim a gente viu de espécie química e a gente viu também as propostas o equacionamento as ideias de experimento para propostas dos equacionamentos e a gente viu algumas teorias algumas são teorias bem matemáticas mesmo mas tem outras que são baseadas também em experimentos então a gente deu um apanhado geral sobre essas teorias eu espero que você tenha gostado das aulas qualquer coisa pode botar as suas dúvidas aí nos comentários que a gente troca uma ideia valeu até mais gente a gente